Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 16 de outubro celebramos Santa Margarida Maria Alacoque. Deus suscitou este luseiro, ou seja, portadora da luz que é Cristo, num período em que na igreja penetrava as trevas do jansenismo, doutrina que pregava com rigorismo, que esfriava o amor de muitos e afastava o povo dos sacramentos. O nome de Santa Margarida Maria Alacoque está intimamente ligado à fervorosa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ela nasceu na França em 1647 e teve infância e adolescência provadas e sofridas. Órfã de pai e educada pelas irmãs Clarissas, muito nova pegou uma estranha doença, que só a deixou depois de fazer o voto à Santíssima Virgem. Com a intercessão da Virgem Maria, foi curada e pôde ser formada na cultura e religião. Até que provada e preparada no cadinho da humilhação, começou a cultuar o Santíssimo Sacramento do altar e diante do coração eucarístico começou a ter revelações divinas. Eis aqui o coração que tanto amou os homens até se esgotar e consumir para testemunhar-lhe o seu amor e, em troca, não recebe da maior parte senão ingratidões, friezas e desprezos. As muitas mensagens insistiram no maior amor à Santíssima Eucaristia, à comunhão reparadora nas primeiras sextas-feiras do mês e à hora santa em reparação da humanidade. Jesus revelou o desejo da festa ao seu sagrado coração à religiosa Santa Margarida Maria Lacocque, na França, mostrando-lhe o coração que tanto amou os homens e é, por parte de muitos, desprezado. Santa Margarida teve como diretora espiritual o padre jesuíta São Cláudio de La Colombiere, canonizado por João Paulo II e que se incumbiu de propagar a grande festa. Leão XIII consagrou o mundo ao sagrado coração de Jesus e o Papa Pio XIII recomendou essa devoção que nos leva ao encontro do coração eucarístico de Jesus. Entre as promessas que Jesus fez à Santa Margarida está a das nove primeiras sextas-feiras do mês. Aos fiéis que fizerem a comunhão em nove primeiras sextas-feiras de cada mês, seguidas e sem interrupção, prometeu o coração de Jesus a graça da perseverança final, o que significa que a pessoa nunca deixará a fé católica e buscará a sua santificação. São as chamadas comunhões reparadoras a Jesus pela ofensa que tantas vezes seu sagrado coração é tão ofendido pelos homens. Santa Margarida Lacocque morreu em 1690 e foi canonizada pelo Papa Bento XV em 1920. Oremos Ó Santa Margarida Maria, a quem o sagrado coração de Jesus fez participante de seus tesouros divinos, nós vos suplicamos que nos alcanceis deste coração adorável as graças que temos necessidade. Nós a pedimos com ilimitada confiança. Digne-se o coração divino nolas conceder pela vossa intercessão, a fim de que ele seja mais uma vez glorificado e amado por vosso meio. Assim seja. Rogai por nós, Santa Margarida Maria, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.